O Iago Rocha, que tem uma história, gente, super interessante, também de ligação com a TV Alterosa, com o SBT e com o Silvio Santos. O Iago chegou muito novinho até a porta da emissora, com 15, 14, 15 anos de idade, bateu porque ele queria fazer parte, né, disso aqui, da TV Alterosa, do SBT. Iago, conta pra gente, o Silvio Santos também era uma referência pra você, né? Com certeza, Carol, boa noite pra você, boa noite a todos que estão ligados aqui no JA Minas. E pra quem ele não foi referência, né, Carol, acho que é impossível falar de comunicação, falar de TV, falar de SBT, falar das filiadas, das filiais, falar de TV Alterosa, sem falar do Silvio Santos, que é o maior ícone, né, da comunicação, não só brasileira, mas mundial. Ele que fez parte de, um pouquinho ali, de todas as emissoras, das grandes emissoras que nós temos hoje no país. E desde criança, né, a gente tava conversando hoje nos bastidores, que hoje você olha pra trás e você vê ali o caminho sendo construído. E eu percebi o quanto o Silvio Santos teve participação, seja nas brincadeiras de criança, que eu copiava do Bom Dia e Companhia, fazia lá em casa, era a bicicleta de cabeça pra baixo pra fingir que era a roda dos brinquedos, né, dos prêmios do Bom Dia e Companhia. Então, a gente, com essa partida, né, que chegou nesse momento que a gente não queria que chegasse, a gente pôde perceber que ele fez parte, não só, né, do domingo que ele marcou, não só lá em casa, como de todos os brasileiros. Todo mundo, né, Carol, tem uma historinha ali de um domingo em família, de uma risada que o Silvio Santos conseguiu arrancar, né, independentemente do momento que nós estávamos ali, era assistir um pouco do SBT, um pouco do Silvio Santos, que a gente voltava a ser alegre. E a gente está com algumas imagens no ar agora. Esse é eu, Iago, em 2017, Carol, 16 aninhos, lá no SBT, sentindo essa magia que é a emissora, né, a entrada ali, aquele gramado que já te faz sentir em casa, naqueles detalhes, bem cuidado. Os corredores ali também mágicos e também a própria redação de jornalismo. Tem gente que vê o Silvio Santos só no entretenimento, mas ele também fez parte do jornalismo. Ele fez questão, Carol, de escrever a punha, uma carta, uma carta que fica, então, na entrada da redação de jornalismo do SBT, com os princípios que ele queria que fizesse parte da cobertura e esses princípios continuam até hoje. O Silvio Santos, ele se foi, mas ele continua, né, Carol? Ele vai continuar, ele vai continuar não só nos nossos corações, mas também na essência que ele deixou, não só no SBT, não só na TV Alterosa, como em todos os canais de televisão. E em todos os brasileiros, agora, o Iago, muito novinho, gente, falou da referência do Bom Dia e Companhia, quando a gente conversava, eu falei que nas minhas brincadeiras de infância, a referência era a porta da esperança, era qual é a música. Eu brincava em casa de adivinhar, né, com os primos, qual é a música, Pablo? E eu brinco que mesmo pequena, antes de saber que eu fazia jornalismo, porque eu nasci comunicadora, comunicadora a gente nasce, mas a gente não sabe em qual caminho a gente vai seguir. E antes de saber que era jornalismo, Silvio Santos, a TV Alterosa e o SBT já estavam na minha vida, assim como estavam na sua também, independentemente da minha idade ou da sua, né, Iago? E a gente faz parte da emissora mais feliz do Brasil, da TV Alterosa, a TV que o Mineiro vê, com muito orgulho de fazer parte dessa grande família, perpetuada ali pelo Silvio Santos, e agora também aqui pelos diários associados. Né não, Iago? É isso mesmo, Carol, a gente consegue sentir isso, independentemente de onde nós estivermos. E é o rei dos bordões, é o rei das brincadeiras, ele fez parte realmente de qualquer fase da vida que a gente pensar, tem Silvio Santos ali. Obrigada, Iago, pela participação. Qualquer coisa eu te chamo de novo, nós não falamos ainda sobre a sua realização como jornalista, como repórter, do orgulho que você tem de fazer parte, inclusive você que perdeu seu pai, há pouco tempo, também do orgulho que seu pai teve de te ver aqui na tela do SBT, né, Iago? Não quero te emocionar, tá bom? A gente volta a falar daqui a pouquinho. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só para dar sequência, então, que você citou, eu desde criança ficava com meu pai, como que faço para entrar na televisão, né? E sempre quis o SBT, tanto que na minha primeira visita na TV Alterosa, em 2015, em 2016, com 15 anos, o Carline, nosso chefe de jornalismo, perguntou por que SBTista? Por que o SBT? Era porque o SBT, ele tinha a programação ali que atendia todas as faixas etárias, reunia a família realmente, e era o que me identificava a alegria e a felicidade do SBT. E em 2017, eu pude realizar esse sonho de trabalhar aqui na TV Alterosa, o SBT em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e em 2020, consegui realizar o sonho do meu pai ainda em vida, que era estar na televisão. Então, eu me emociono mesmo, peço desculpas, mas eu agradeço a TV Alterosa, o SBT, por permitir meu pai ter me visto na tela, como eu falava quando era criança. Você me emociona, Iago. Parabéns pela sua trajetória, o seu futuro ainda é brilhante. O SBT, o Silvio Santos descobria talentos jovens, a TV Alterosa também. Você é um deles, meu querido, meu abraço apertado, tá? Seu pai te viu e com certeza tem ainda muito orgulho de você.